E a representação das Nações Unidas no Brasil manifestou preocupação com a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que está no Congresso Nacional para a ONU. Se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas apenas como uma questão de segurança pública, a violência no país pode piorar.